No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer steak usando apenas o celular lá na plataforma da Minance. Se você não sabe o que é steak, não se preocupa que também vou te explicar o que é steak e como você consegue fazer uma renda extra com isso. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então bora! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fora do Cofre. Eu sou Camila Mendes e hoje eu vou te mostrar passo a passo. Como você vai conseguir fazer steak lá no aplicativo da Minance. Mas antes, você precisa entender o que é steak. Steak, para quem não sabe, é uma forma onde você pega as suas criptomoedas, você deixa elas rendendo e no final da data de rendimento você recebe os juros. E esses juros é pago com criptomoedas. Ou seja, você coloca as suas criptomoedas para render e elas vão render mais criptomoedas. É bem simples isso na verdade e bem seguro também. Para fazer steak em algumas plataformas, você tem que deixar até a data de vencimento. Essa data varia de plataforma para plataforma. Algumas você consegue fazer o steak e tirar o dinheiro no mesmo dia. Outras você vai poder tirar o dinheiro, sei lá, daqui 10 dias, daqui 30 dias, daqui 120 dias e assim por diante. E também, os juros variam de acordo com a data, variam de acordo com a criptomoeda. Mas você vai entender isso melhor na prática que eu vou te mostrar pelo celular. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Principalmente, vai te ajudar a fazer uma renda extra. Eu tenho certeza. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva que isso nos ajuda muito. Também já vai deixando aquele like que o YouTube vai entender que o nosso vídeo é bom e vai recomendar para todo mundo. Então, sem mais enrolação, vamos para a parte prática. Vou tirar a minha criptomoeda que está na minha wallet e vou transferir para a Binance. E, logo em seguida, eu faço o stake. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm dúvida como tirar as suas criptomoedas que estão em uma wallet e transferir para uma corretora. Então, esse vídeo vai te ajudar também se você está pensando nisso. A primeira coisa que você precisa fazer para tirar as suas criptomoedas que estão na sua wallet é justamente entrar na sua corretora. No caso, eu vou utilizar a Binance para fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na Binance é apertar esse botão aqui em Depositar. Eu quero depositar a criptomoeda. E qual criptomoeda que eu quero depositar? BNB. Então, aqui eu já selecionei a BNB e ele está me pedindo para escolher a rede. A rede da BNB é a Smart Chain. Não adianta você colocar outra que não vai dar certo. Tem que colocar a rede certa. Então, é um BNB, Smart Chain. Pronto, ele já mostrou o endereço da minha carteira. E esse endereço eu vou copiar, eu vou colar lá na minha wallet. Então, vamos fazer isso. Copiei, vamos para a wallet. O que eu tenho que fazer agora aqui é simplesmente mudar a rede. Ele está na rede Ethereum, então eu preciso mudar. Eu clico em Carteira. Ele vai mostrar as outras redes que eu tenho. Eu tenho que escolher a Smart Chain. Pronto, já achei meus BNB aqui na minha carteira. O próximo passo é clicar nesse botão de Enviar. Bom, aqui ele vai pedir exatamente o endereço. Aquele endereço que acabamos de copiar. Eu venho aqui, seguro, colo o endereço e eu clico em Avançar. Ele vai pedir qual o valor dos BNBs que eu quero mandar para lá. Eu vou usar tudo. Eu quero usar o máximo. Aperto ele de novo em Avançar. Aqui ele vai te mostrar que ele está cobrando uma taxa de gás. Isso é normal. Ele cobra pelo menos um pouco. Faz parte. Então, o próximo passo é enviar. Está carregando. Pronto, já foi enviada meus BNBs para a Binance. Então, eu vou lá na Binance agora para ver se está tudo certo. Pronto, já estou na Binance. E esse tempo de transferência da Metamask para a Binance demorou menos de um minuto, tá bom? Então, já pode ver aqui, meu saldo de BNB já está aqui. Então, o que vamos fazer agora é fazer a parte do stake. Para fazer stake, você volta lá no início e você aperta aqui em Earn. Aqui vai te mostrar várias opções de investimento que você pode fazer. O que a gente quer fazer é stake. Então, deixa aqui o botão stake. Pronto, agora ele vai te mostrar as criptomoedas que você consegue fazer stake. Não são todas, mas aqui tem bastante opções. Eu vou pesquisar BNB. Pronto, ele já me mostrou o stake de BNB. Está vendo que aqui tem vários dias disponíveis? Alguns deles, como 90, 60 ou 30 dias, não posso fazer mais. Mas sobrou de 21 dias e 120 dias. Pode perceber que a taxa de juros também varia entre os dois. Então, eu vou escolher o stake de 21 dias. Por quê? Porque daqui 21 dias, eu vou gravar novamente um vídeo mostrando quanto que rendeu. Então, para não demorar 120 dias para te mostrar quanto que deu de rendimento, eu vou fazer apenas 21 dias. Então, o próximo passo que a gente deve fazer é clicar aqui, fazer staking agora. Aqui ele vai te mostrar algumas informações. Eu vou colocar o máximo de BNB que eu tenho aqui, tá bom? Pode perceber que aqui abaixo, ele vai te mostrar para vocês a quantidade mínima de BNB que você precisa ter para fazer o stake. Mais para baixo, ele vai te mostrar alguns juros. Essa taxa de juros aqui é estimada. Ou seja, ela vai mudar com o tempo. Ela não é uma taxa fixa, beleza? Então, basicamente é isso. Não tem muito segredo. O próximo passo, então, é acertar os termos. Se você quiser ler os termos, é só você clicar. Ele vai te mostrar os termos. Você lê, fique à vontade. Eu vou clicar, então, em confirmar. E pronto. O stake já foi realizado com sucesso. Então, minha data de resgate, ele já está mostrando aí, ó. Data de resgate, lá no dia 8 do 9 de 2022, 7 horas da manhã. Então, até então, eu não vou poder arrancar o meu dinheiro de lá. Eu vou ter que deixar ele lá 21 dias para ele render. Se você acessar agora aqui, acessar stake, ele vai te mostrar as outras opções. Tá vendo? Tem muitas opções de criptomoedas. Então, não necessariamente você precisa fazer de BNB. Eu fiz porque eu já tinha BNB um pouco aqui. Então, eu quis fazer. Perceba, por exemplo, aqui, ó. A Solana. Se eu clicar em 30 dias, vai ter uma porcentagem de juros diferente. 60, assim por diante, 90. Também vai mostrar logo em seguida a quantidade mínima que você precisa ter para fazer o stake. Não é muito difícil, gente. Pode perceber, é muito simples. Clicando aqui em Stake DeFi, você vai encontrar outras opções de stake. Aqui vai ser por mais dias. Vai ser diferente do stake que a gente está fazendo. Mas, gente, é super simples. Não tem muito segredo. Agora, se eu ir lá na minha carteira e clicar em Earn, vai dar para ver o stake que eu fiz de BNB. Perceba que ele colocou aqui o stake bloqueado. Então, eu não posso tirar. Ele vai mostrar quanto tem o valor do stake. Aqui você vai encontrar todas as informações dos stakes que você já fez ou está fazendo. Tá bom? Bom, é basicamente isso. Existem algumas wallets que têm a opção de você fazer stake. Se você não sabe quais wallets você pode fazer stake diretamente nelas, vou deixar o link aqui no card de um vídeo que fizemos mostrando as 5 milhões de wallets de criptomoedas. E lá eu falo quais delas você consegue fazer stake diretamente na wallet. Tem outras corretoras de criptomoedas que você pode utilizar para fazer stake, como o mercado do Bitcoin, por exemplo. Não necessariamente você precisa fazer na Binance. Eu fiz na Binance porque é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e a qual eu uso. Se você quiser que eu faça um vídeo como fazer stake em uma outra corretora, deixa aí nos comentários. Porque eu prometo que eu faça um vídeo mostrando passo a passo como fazer isso. Ah, não se esqueça também de deixar aí no comentário sugestões de alguns vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. E antes de finalizar o vídeo, as pessoas estão tendo problemas de depositar, sacar, transferir criptomoedas ou dinheiro na Binance. Acontece o seguinte, a Binance está passando por muitos erros desde que ela mudou a forma de pagamento. Antigamente a gente conseguia tirar nosso dinheiro lá fazendo Pix. Até o momento não consegui fazer isso por Pix. Então você tem que colocar a sua conta bancária, você vai ter que colocar todos os seus dados, seu CPF, tudo de novo. Também fique esperto porque a Binance está mandando alguns questionários para as pessoas preencher. Para depois conseguir fazer saque ou depósito no aplicativo deles ou na plataforma online. Vocês acabaram de ver, eu fiz isso normal, não tive nenhum problema, nenhum erro. Mas se o erro continuar para algumas pessoas, vale a pena entrar em contato com eles para saber o que está acontecendo, tá bom? Então gente, muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau!